Se você é um profissional que aplica caneleira 4 apoios, meu, você precisa assistir esse vídeo. Esse exercício aqui, glúteo 4 apoios, caneleira, pode ser flexionando a perna, aqui, é umas pessoas fazem aqui, aqui, enfim, esse exercício de caneleira aqui, meu, é só jogar no Google, vai lá, sabe o Google? www.google.com.br, pode ser o 100BR também, tanto fácil, bota lá, caneleira, glúteo 4 apoios, sei lá como é que você escreve, vai estar lá, velho, trocentos estudos científicos falando, é que está comprovado que o recrutamento muscular é mínimo, fora que como é que eu vou botar um sobrepeso nesse exercício aqui? Aí, às vezes, a luna fica cheia de caneleira, só falta botar caneleira na nuca, para fazer um movimento que quase não recruta a musculatura que ela tanto deseja, né? O glúteo máximo, o glúteo, né? O glúteo, a bundinha, sabe a bundinha? Então, ó, joga fora, velho. Não, vem comigo, porque tu tá aqui comigo, tá, tem que ser um treinador elite. Todo treinador elite tem que saber entregar resultado, então você vai ter que entender quais exercícios que pegam bastante glúteo. Glúteo, tá vendo o bundinho aqui, ó? Isso aqui, ó, tem que ter glúteo. Bom, a mulherada gosta de ter glúteo, tu tem que ser um cara especialista em entrega de resultado. Vou te dar umas dicas. Agachamento, sim, agachamento é um dos principais, mas não é aquele agachamento até 90, não é isso aqui. É aquele agachamento até lá embaixo, mantendo as costas evidentes. Agachamento é um bom exercício. Existem trocentas variações de agachamento. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o link pra você ver o Descomplicando o Agachamento. Pra você ter todas as variações possíveis pra poder acrescentar nas tuas aulas. Uma ferramenta pra ajudar na ativação do glúteo no aquecimento, inclusive, é a famosa mini band. A borracha ajuda, sabe por quê? Porque se eu botar essa borracha no joelho e fazer, por exemplo, um agachamento, eu tô, além de fazer o agachamento normal, eu tô ativando o glúteo médio pra fazer uma abdução do joelho. Então tu imagina isso aqui com sobrepeso. Então imagina o sobrepeso fazendo essa ativação do glúteo médio. Não é o que vai dar aquela hipertrofia máxima, mas já queima muito mais com glúteo quatro apoios, por exemplo. Quer ver um outro exercício? Gosta de fazer abdução? Beleza, faz uma combinação com a cadeira abdutora. Conta com pouco agachamento uni com afastamento lateral. Um, dois, três, quatro. Enfim, são estratégias que dá pra utilizar desde o aquecimento do exercício. Não é o que vai fazer, uau, acontecer. O que vai acontecer é aqueles quatro exercícios que eu já falei pra vocês. Vai auxiliar muito, isso aqui auxilia também pra quem tem dor no joelho, já é uma boa estratégia. Tá? Porque esse aqui ativa glúteo médio. Então, meu, o agachamento, anota aí, é um dos principais exercícios para ganho de massa glútea. Glúteo, bundinha. Porque no agachamento, além de conseguir recrutar mais as fibras musculares daquela região, você consegue botar sobrepeso. Olha a diferença do quatro apoios. O quatro apoios fica naquela... A mulher parece um robocop de tanta caneleira e não pega, não pega. Não pega, pega um pouquinho só. Só um pouquinho. Mulher te contrata pra pegar um montão, não um pouquinho. Então, outro ponto, outro exercício. Passada. A passada, esse aqui é base simétrica. Esse aqui é base assimétrica. A passada também pega glúteo. Contrai glúteo pra te ver aqui. Contrai aqui, ó. Segura aqui. Vai, volta. Pega quadríceps? Também pega quadríceps. Mas é um excelente exercício para glúteo também. Você vai pegar peso, vai botar peso. Agachamento profundo. Passada simples. Top exercícios para glúteo. Existe levantamento terra. Existe o stiff. Existe a ponte. A ponte pélvica, aquela que tu sobe e desce o quadril. Apesar de que também tá tendo os estudos que essa elevação pélvica não recruta tanto quanto a gente esperava. Mas ele ajuda muito, com certeza, né, que seria esse aqui no caso, ó. O cara deita aqui e sobe e desce a ponte. Aquela aqui, ó. Bota aqui, às vezes o que tá segurando a barra, desce e sobe. Às vezes é com barra, às vezes um pouco mais alto, às vezes no chão. Tu acaba contraindo, claro, o quadril. Só que ele não é o que a gente achava que pegava bastante glúteo. É só você pesquisar aí nos estudos científicos que você consegue encontrar. E não precisa de estudo científico também, convenhamos, não precisa. É só você treinar e você perceber quais exercícios pegam a glúteo. Não tem erro, é só você treinar. Se você fosse um cara, além da teoria, e entrasse no campo de batalha, você descobriria por conta própria. Tá? Stiff. Stiff é um exercício de posterior. Mas, meu, é um exercício de quadril, ó. Quadril, quadril, a bunda, onde tá? Lá em cima. É um exercício de quadril também, de glúteo. Terra, vou descer. Stiff, stiff, stiff. Quadril, total. Stiff, stiff, stiff. Joelho, voltou. Ó. Tá? Então, comece a aplicar o quê? Levantamento terra, stiff, agachamento profundo, passadas, elevação pélvica. Um parênteses, elevação pélvica não é aquelas grandes coisas pra glúteo, mas ajuda muito mais que glúteo quatro apoios. Comece a aplicar esses exercícios no dia a dia do seu aluno com acréscimo de carga. Tem que botar carga? Pega carga, meu. Esse aqui tem cinco quilos. Pô, pega carga. Tá aqui, ó. Vamos pegar um dezoitão, ó. Pegar um dezoitão aqui. Ó, pesadinho. Tu acha que não vai pegar glúteo com carga? Um, dois, três, enfim. A carga, ela ajuda muito pra desenvolvimento muscular. Peitoral, coxa, glúteo, seja qual for. Então, você tem que se acostumar a colocar carga. Beleza? Então, a dica de hoje é essa. É curta, rápida. Beleza? Meu, fez sentido pra você? Curte. Compartilha. Marca um colega teu, estudante. Um formado que ainda esteja aplicando esse exercício. Clica no sininho porque toda semana tem vídeo novo. Todo dia tem vídeo novo. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho. E é nóis. Tamo junto.